Olá pessoal, eu estou aqui porque eu quero ser um BBBista, eu quero participar do BBB 2017 na Globo e mostrar um pouco pra vocês sobre a minha vida, eu sou solteiro, só namorei uma vez na vida, duas vezes mais ou menos o pessoal me chama e fala que eu sou um pouco, que fala que eu sou gay, na verdade não sei o que eu sou, só sei que eu sou assim mostrar um pouco da minha vida pra vocês, olha só, dá pra ver que eu sou fã de super heróis, principalmente Superman, Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Aranha e muito mais nunca me formei na vida, terminei apenas o segundo grau completo, fiz o segundo grau completo aí fiz um cursinho aqui de apresentador de TV pelo Senac de São Paulo, fiz um curso de locução pela Radio Oficina de São Paulo e tirei meu TRT, então sou um técnico em locução, agora vamos lá postar um pouco da minha vida pra vocês, vem comigo vamos passeando por aqui gente, aqui é o banheiro, olha só, aqui é o banheiro, a gente sempre faz um pouco de tudo no banheiro, vocês sabem eu não gosto muito de tomar banho, tomo apenas um banho por dia, mostrando a casa aqui descendo, mostrando pra vocês olha só, é ler, ler eu não gosto muito de ler, mas eu leio um pouco de tudo, eu leio principalmente revistas em quadrinhos é Superman, Homem-Aranha, Capitão América e muito mais exercício físico, eu não sou muito fã, nunca fiz muito exercício, nunca fiz muito, não gosto muito de exercício não sou aquele tipo de pessoa que faz dois exercícios, faz uma coisa e já está cansado, já não gosto muito de fazer exercício televisão eu assisto muitos filmes, muitos desenhos e coisas desse tipo, é religião? é religião eu não tenho, confio apenas em Deus porque é uma coisa que eu não tenho que confiar acreditar que o mundo foi feito de uma certa forma, por isso eu acredito em Deus, mas não tenho religião porque eu quero ir para o BBB? Ah, eu quero ganhar um milhão todo mundo fala, não, eu quero ganhar um milhão, dois milhões, sei lá eu quero ganhar esse dinheiro pra me comprar um sítio que sempre foi o meu sonho aí vamos lá, como eu sou? Eu sou aquele cara que todo mundo chama de idiota, o pessoal fala fala que eu sou idiota, que eu sou maluco, que eu sou doido é o que me importa com a opinião do povo, o povo que vai tomar no... ah, vocês já sabem na cozinha, cozinhar? Não sei cozinhar nada gente, o que eu sei fazer apenas, sabe o que? é fritar um ovo, é a única coisa que eu sei fritar é ovo e mais nada mas como hoje não estou fritando ovo, não estou fritando ovo, hoje vou tomar um ovo aqui mas é a única coisa que eu sei fazer na cozinha, fritar... ahm... ovos e... bom, já falei, não tomo muito e essa é a minha vida, isso é o meu mundo, eu moro aqui, não tenho casa própria, não tenho nada moro com o meu padrasto, moro com a minha mãe, meus irmãos e não sei fazer nada eu sou aquele cara que é um cumprimento completamente idiota trabalho como porteiro, dia sim, dia não e sou um pouco de youtuber, nas horas vagas é isso que eu sou, agora me leva, quero ser um bebebista sem contar que também tenho fusca, não sei dirigir nada teria habilitação, mas mal sei dirigir saio batendo nos postes, subindo nas calçadas, é isso ando mesmo é de busão, é isso que eu... e de bicicleta, claro é isso aí, quero ser um bebebista, é nóis, rumo ao BBB 2017 aqui na Globo E aí E aí E aí E aí